Para você que está se perguntando por que deve se investir numa formação universitária, eu diria que a carreira do administrador está em alta. O administrador sempre foi um profissional muito buscado pelo mercado de trabalho. A formação dele é, acima de tudo, uma formação genérica, porque ele, pelo currículo generalista, você pode ter vários conhecimentos diferentes e, no final de um curso, você pode se dedicar para várias áreas do mercado de trabalho. Olha que coisa interessante. Se você é um administrador, você também pode trabalhar em finanças. Se você é um administrador, você também pode ir para o marketing. Pode ir também para a gestão de pessoas, sabia? Isso é importante. Você pode ir para operações e também tecnologia. Esse que é o grande mote da administração, porque você tem uma formação abrangente, que permite muita elasticidade, muita praticidade para vários campos e, acima de tudo, ser uma pessoa muito importante dentro do processo do mercado de trabalho. Aposte nisso. Vem para cá, porque administrador é realmente uma formação muito boa.